Boa noite. Suprema decide que candidatos aprovados em concurso público em Goiás devem ser chamados para realizar a segunda etapa, mesmo após a realização de outro concurso para o cargo. A União entrou com a ação contra a decisão da primeira turma do Supremo, que determinou a convocação para a segunda fase de candidatos aprovados na primeira etapa do concurso de fiscal do trabalho em Goiás. A União alega que todos os candidatos aprovados na primeira fase deveriam ter sido citados, o que não ocorreu. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, discordou dos argumentos apresentados pela União e manteve a decisão do SDF. Ficando em consequência a autoridade coatora impedida de nomear candidatos aprovados em posterior concurso de fiscal do trabalho, enquanto não se concluiu o competitório em que os impetrantes lograram aprovação na primeira etapa. O presidente do Supremo e revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, abriu divergência por entender haver erro de fato na decisão da primeira turma. Se a disputa fundou-se em vagas para o cargo de fiscal do trabalho em Goiânia, Goiás, e o certame anterior teve por objeto vagas existentes em outras cidades do país, não há que se falar em prejuízo ou em preterição dos réus. Mas a maioria dos ministros acompanhou o relator e os candidatos deverão ser chamados para a segunda etapa do concurso. Os ministros do Supremo também julgaram casos envolvendo precatórios. A repórter Neila Ignoranza acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Neila. Olá, William. Boa noite. A ação cautelar contesta a forma de pagamento dos precatórios. Esse caso já foi julgado aqui no Supremo, mas não houve modulação da forma de pagamento. Hoje ficou definido, então, no plenário, que o relator do caso, o ministro Luiz Fux, deverá decidir monocraticamente o tema até que o plenário se manifeste. Os ministros ainda discutiram se pensionistas de ex-servidor aposentado antes da emenda constitucional 41, mas que morreu depois da emenda constitucional, devem receber o benefício integralmente. Depois do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista para analisar melhor a questão. William. Obrigado, Neila. E hoje...